Há seis trimestres que a Nokia anuncia prejuízos. O fabricante finlandês de telemóveis perdeu no terceiro trimestre 969 milhões de euros, muito acima do esperado pelos analistas. A empresa registrou também um recuo de tesouraria e das receitas. No terceiro trimestre, as vendas de smartphones da Nokia recuaram, com os consumidores à espera de novos modelos concorrentes dos aparelhos da Apple e da Samsung, que chegam às lojas nas próximas semanas.